O mecânico José Carlos da Silva Machado já passou pelo vexame, esqueceu a carteira em casa, foi parado numa blitz e multado por não portar a CNH nem a documentação do veículo. O que estava tudo em dias, mas... Documento do carro e também habilitação? Habilitação, documentação, agora eu tinha direito de vir até em casa pegar a minha documentação. Não ser multado a punho desse modelo e entender que é normal você esquecer, ter esquecimento, é normal você esquecer. Casos como o do mecânico José Carlos são cada vez mais comuns em Teresina. Segundo dados da S-Trans, pelo menos 20 mil condutores são multados todo mês. Isso porque a legislação atual diz que trafegar sem a CNH ou com uma documentação que comprove o licenciamento em dia rende multa de R$ 88,38. Isso se o licenciamento estiver atualizado. Além disso, o condutor leva ainda três pontos na carteira. Mas uma lei aprovada ontem na Câmara Federal vai acabar com esse inconveniente para o condutor. A lei de autoria das deputadas paulistas Sandra Rosado e Keiko Ota do PSB muda o Código de Trânsito Brasileiro com base na informatização do sistema dos órgãos de trânsito do país. Para o promotor Francisco de Jesus Lima, leis como esta são desnecessárias. Para ele, basta o uso do bom senso. Eu acho uma lei desnecessária. Nós, cidadãos de bem, não temos que provar que somos cidadãos de bem. O Estado é que tem que provar que nós estamos em débito. Hoje vivemos num mundo de informática. É bem fácil se fazer uma consulta. Se eu estou em condições de quitação com o órgão, o órgão não pode aprender meu bem. É necessário que as autoridades tenham, acima de tudo, coerência e bom senso. Já o vereador Dudu, do PT, protocolou uma representação junto ao Ministério Público Federal para invalidar as multas que ocorrem na capital em função do fotossensor. Por que, vereador? Esse vídeo monitoramento hoje em Teresina, ele é ilegal. Tramita uma ação de nossa propositura no Ministério Público Estadual e já está no Tribunal de Justiça do Estado, aonde nós levantamos os vários pontos que comprovam a irregularidade das multas aplicadas por esse sistema. Protocolei uma ação hoje no Ministério Público Federal pedindo, primeiro, a suspensão desse vídeo monitoramento. Segundo, a anulação de todas as multas aplicadas de 2013 para cá. Nós estamos falando de mais de 100 mil multas. Segundo, a anulação de todas as consequências pelas aplicações dessas multas, como o ponto em carteira, o ressarcimento desse dinheiro.